Fala meus amores! Ó, primeiramente se inscreve aqui no meu canal Adel do Youtube, ativa o sininho e dá aquele like, porque quando eu postar qualquer coisa vocês vão ficar sabendo. Então galera esse vídeo de hoje é um vídeo diferenciado é um vídeo que você não vai ver em qualquer lugar. Eu como sou bastante conhecido aqui graças a Deus em Recife tenho muitas fãs pernambucanas então o que é que acontece? Como no Brasil todo, né? No mundo todo, graças a Deus. Tem uma fã que ela fez uma coisa totalmente diferente, pra você ver o carinho de fã, pelo ídolo. Então a Clarice, ela é uma menina pequena e ela mandou mensagem pra mim, chega a Deus eu queria lhe dar um presente, meu amor, deixa eu ficar bom, porque aí eu vou e recebo pessoalmente, lhe dou um abraço bem apertado, já que eu não posso sair da minha casa, pra ir pra rua ela, não! Fique tranquilo eu quero lhe dar agora, nesse momento de pandemia e eu, como é que vai fazer isso, moleque? Ela, relaxa, depois no outro dia ela mandou mensagem dizendo que desenrola um drone isso mesmo, o cara do drone gente, é... amou a ideia da Clarice e a Clarice conseguiu fechar com ele, pra ele trazer esse presente até mim aqui na cobertura do prédio do Moro que aqui no edifício então, gente, o que é que acontece? falei com o vereador fui com ele, por segurança ele me explicou tudinho então, gente, o que é que acontece? ela vai mandar pra mim um presente é de comer, ela disse que era comida mas não queria me dizer o que era, a Clarice mas vai mandar pelo drone enfim, então é isso, gente eu agora vou ter que subir aqui em cima que é do lado pra pegar o presente dela pronto, gente, já estou aqui na cobertura do prédio do Moro e aí e aí e aí já que eu tô com a corona aí eu não posso sair então, só eu vim aqui na cobertura que é do lado do meu apartamento subiu vim aqui e vou pegar a comida aqui nesse momento filma essa vista linda eu moro, gente num lugar mais bonito de Recife porque olha essa vista meu amor olha pra isso, gente caraca não tem comparação e aqui, ó quem é que já está chegando perto de mim olha quem é, gente tá bem pertinho aqui já, ó minha comida nesse momento está subindo aqui os céus nos arranha-céus aqui em Santo Amaro e tem que ser rápido porque vai chover e gente lembrando que o cara é profissional o drone é profissional eu tô aqui mas tô bem distante da beirada parece que tá perto mas não é, tá? eu tô aqui bem distante mesmo porque uma coisa eu tenho certeza frango não voa tá, querida? quem voa é passarinho outros tipos de ave frango não voa não pelo amor de Deus se eu quiser fazer teste pra saber se frango voa é melhor não fazer porque eu sei muito bem que frango não voa e nesse momento tá aqui ó as vezes eee as vezes ali rapaz e o vento ficou mais forte e será que eu vou conseguir pegar a minha comida, gente? ou vou ficar com fome? porque o vento agora ficou mais forte ainda e tá balançando muito então o que é que acontece? eita eita minha gente e nesse momento o drone está balançando muito será que vai cair? será que vai aguentar? não sei estou aqui pra filmar tudo pra vocês diretamente do canal do YouTube aqui o Instagram também, ó o Instagram do nosso querido drone que está trazendo a minha comida já que eu deixei positivo a corona e não posso sair vou aqui pegar a minha comida ao vivo pra vocês vai logo, Márcio que vai chover a chuva já está chegando em mim eu não posso tocar na cesta, tá gente? uma dica deles pegar sem tocar peguei estou aqui com as minhas barrinhas de chocolate e nesse momento estou devolvendo o drone pra o meu querido que se encontra lá embaixo ok? e vai levando pra lá melhoras olha, bora ler aqui bora ler aqui bora ler aqui vamos ler, vamos ler vamos ler melhoras para você um beijo de Clarice ô Clarice bora ver o que Clarice mandou pra mim isso aqui foi uma top fã tá gente? mandou pra mim nessa quarentena já que a gente não pode se ver por conta desse coronavírus mandou pra mim três barras de chocolate e eu peguei lindo maravilhoso e estou no teto do prédio onde moro só pra pegar essas três barras maravilhosas que foi com todo o carinho de uma fã obrigado Clarice meu amor obrigado obrigado ao dono desse drone maravilhoso que veio trazer até a mim porque tecnologia hoje é uma coisa muito avançada então seja diferente faça diferente a Deildo B encerra esse vídeo aqui no canal do youtube recebendo esses três mimos de uma top fã eu disse mulher ela é Deildo eu quero dar um presente pra você meu amor deixa eu ficar bom porque quando eu ficar bom eu vou e pego pessoalmente ela não não precisa ficar bom porque eu vou fazer de tudo pra levar pra você eu quero ver você bem eu como mulher ela espera aí aí entrou em contato com o cara que faz drone e esse cara que faz drone entrou em contato comigo e perguntou se eu autorizava sobrevoar minhas barras de chocolate pra trazer até mim então vem que carinho de fã e arrumou um jeito pra vir trazer até minha pessoa nessa quarentena já que eu tô é... de quarentena que eu tô positivo pra coronavírus né gente mas amanhã eu faço o teste e com fé em Deus vai dar negativo e é isso recebi aqui ó com todo o carinho da top fã obrigado meu amor tem aqui o Instagram do cara do drone vai lá segue ele que o trabalho dele é exemplar como vocês viram não foi fácil vem chuva vento muito forte e aqui não tá o vento aí porque eu tenho um equipamento que tira o vento do celular então não fica o áudio ruim e é isso recebi com todo o carinho da nossa querida aqui top fã obrigado meu amor e agora vamos embora me deliciar bora simbora uau tchau tchau tchau